Oi gente, tudo bem? Hoje vocês não vão me ver. Hoje eu vou tentar mostrar pra vocês o bico 4B e o 1M que eu vou fazer pra vocês, aquela voltinha que vocês não conseguem fazer, tá ok? Então vamos lá. Bom, esse aqui é o bico 4B da Celebrate, né? Deixa eu dar uma limpadinha nele pra vocês verem melhor. Tá vendo? Ele tem essas pontinhas aqui. Vamos ver se vocês conseguem ver. Bom, eu coloco o bico assim, ó. Mais ou menos. Não tão deitado porque senão ele não fica legal. Pressiono e vou dando a voltinha do E, ó. Entenderam? Vou fazer outra vez pra vocês verem. Ó. Pressiono e vou dando a voltinha do E. Aí vai ficando assim, ó. Não sei se tá dando pra vocês verem porque eu tô segurando a câmera. Agora eu vou fazer com o M, pra vocês verem. Esse daqui é um M. Da Wilton. É a mesma coisa, ó. Só muda que ele fica... Bem legal, ó. Viu? E agora, eu vou fazer a voltinha do cupcake. Vocês ficaram em dúvida também. A voltinha do cupcake é assim, ó. Você começa de fora... Pra dentro. Sempre com o M. De novo. De fora... Pra dentro. Viu? E agora... Aquela rosa... Com o M. De dentro... Pra fora. Olha aí. Deixa eu fazer de novo aqui. De dentro... Pra fora. Não sei se deu pra vocês verem. Deixa eu fazer. De dentro... Pra fora. Que vocês tenham entendido, gente. Porque eu tô sem câmera. Então, tá ficando difícil pra mim, tá bom? E é isso aí, gente. Só queria mostrar como que faz. Beijão pra vocês. Beijão pra vocês.